Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Eu quero, eu sou capaz, com vocês, para vocês, a diferenciada, em sua apresentação especial! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É o do Amor Divino. Atenção, componentes da FAMPA. Componentes da FAMPA, por favor, dirigissem ao colégio. Componentes da FAMPA, por favor, dirigissem ao colégio. Solanização! Muita solanização, é isso, é? Pronto! Legenda por Sônia Ruberti